A APROSOJA Rio Grande do Sul, com o apoio de todos vocês, está fazendo coleta de recursos para a reconstrução das pessoas atingidas no Rio Grande do Sul. O primeiro recurso que chegou, uma parte nós já destinamos para combustível, para as aeronaves que estão trabalhando no resgate e no transporte de medicamentos para cidades afetadas. O prejuízo no Rio Grande do Sul é trilionário, não tem como calcular. É pontes que foram embora, estradas que desmoronaram, tanto estradas BR, federais, como as estaduais e municipais. Não tem acesso a grande número de cidades. São 330 municípios em estado de emergência. Os recursos que vierem da APROSOJA, especialmente, vão ter como objetivo principal, além do combustível, que nós estamos ajudando já, também a reconstrução das moradias dos pequenos produtores. Então, todo recurso que vier, vem bem. E de antemão, em nome dos que vão receber, nós já estamos agradecendo, especialmente aos agricultores das regiões do país, que estão em situação melhor e que podem ajudar.